O governador José Evo Sartori cerrou a fita de reinauguração do Museu de Túlio Vargas em cerimônia realizada nesta sexta-feira em São Borja. Para que isso se torne realmente um local de aprendizado, de estímulo e também de testemunho para que outros façam a mesma coisa, preservando o nome, a liderança e a história das pessoas que contribuíram para construir a história de cada lugar e de cada comunidade. A obra durou 18 meses e foi patrocinada pela S.S.U. por meio de financiamento da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, com a parceria da Prefeitura de São Borja e o apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. Em momentos assim, nós podemos testemunhar a importância da nossa Lei de Incentivo à Cultura, que vem oxigenar a possibilidade de que as comunidades mantenham vivas as suas expectativas, as suas realizações em prol da cultura. O Museu de Túlio Vargas foi fundado em 17 de fevereiro de 1892 e tombado como patrimônio cultural do Estado em 1994. Nele, o visitante encontrará uma síntese da trajetória do estatista. A novidade é que nesse museu havia uma reserva técnica de fotografias, de documentos, que agora passam a ser disponibilizados ao público, inclusive não só para visitação, para pesquisa. Ao encerrar a reinauguração, o governador e a primeira-dama, Maria Helena Sartori, embarcaram em um Ford modelo 1924 e percorreram o Corredor Histórico Cultural de São Borja, trecho entre o Museu de Vargas e o Memorial Casa João Goulart. Lá, Sartori visitou as instalações do Museu de Jango.